Ajeitou, voltou com o Leandro Caires, ele traz para o pé direito, a marcação do Brasília fecha. De novo o Leandro, bola ajeitada. Olha a enfiada para o gol! Gol do Corinthians! Davies, com o rodinho e tudo mais, o capitão do Corinthians, camisa 10, recebeu dentro da área. E aí o toque de quem tem categoria, de quem tem qualidade. Ele domina com o pé direito e toca na saída do Thiago de pé esquerdo. É gol do camisa 10, o capitão do Corinthians, é gol de Davies! Agora um Corinthians, zero Brasília! Curte o vídeo aí, se inscreve, viu? Tem um botãozinho vermelho aí, inscreveu-se? Clica nele aí. Aí a jogada da equipe do Brasília. Rouba, a hora de bala vem o Timão, pode pintar o segundo! Gol do Corinthians! João Vitor! Entrou com tudo no jogo, hein? Entrou com tudo no jogo! Para marcar o segundo gol do Timão! De novo para você, roubou a bola o João Vitor. Cara, cara, com o Thiago, meteu entre as pernas do goleirão do Brasília. Agora, dois Corinthians, zero Brasília, João Vitor! No one will go! 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 Tchau, tchau.